Vamos lá com a nossa amiga Sara Vivacqua, lá de Londres. Tudo bem, Sara? Tudo bem, Miguel. Estou aqui hoje num lugar um pouco improvisado, porque eu estou num hotel e tenho pessoal dormindo no quarto, minha mãe e minha amiga. Então, eu vim aqui para a varanda. E aqui acho que a luz está muito ruim. Eu não sei qual é o lugar melhor para eu sentar. Talvez aqui esteja um pouquinho melhor, não? Está bom aí. O que você acha de luz? Está bom aqui? Tem um sol incidindo sempre e o sol é sempre uma luz bonita. Aqui já são dez e meia da noite. Mas é um prazer estar aqui com você, Miguel. Inclusive, para a gente falar desse encontro tão importante e corajoso do Lula. Sim, foi um encontro histórico. O Maduro não vinha ao Brasil há muitos anos. Parece que há quase oito anos que ele não vinha ao Brasil. E foi um encontro muito, muito bom. O Lula fez uma defesa enfática da Venezuela. Muito corajosa. Falou que a Venezuela sofre sanções e pediu a suspensão das sanções, muito violentas contra a Venezuela. O próprio Maduro também respondeu muito bem e lembrou dos ataques contra a Venezuela. Eu escolhi esse tema. Eu até ia falar sobre outro tema que também era importante hoje, que é o Lula. Ele bateu o martelo finalmente para a escolha do Zanin, Cristiano Zanin. Só que depois que eu vi a repercussão na mídia brasileira sobre esse encontro, eu achei que era mais importante falar disso para fazer um contraponto. porque está uma gritaria danada. O Lula não pode defender a Venezuela. Está uma gritaria danada. Mas eu acho que ele fez muito bem. Eu fiz muito bem. Eu até separei o vídeo aqui. A gente vai assistir juntos aqui alguns pedaços. Vamos lá. A coletiva, tá bom? Ah, fiquei tão empolgada. Olha aqui, deixa eu até te mostrar a minha camiseta que eu resolvi colocar. Tchê, Hugo e Evo. Tá, legal. Fiquei tão empolgada que eu resolvi colocar. E vim até com o meu chapéu. Eu vou sair com esse chapéu. Eu vou sair com ele. Maravilha. Maravilha. Coloca aí, coloca aí, Gui, o vídeo para a gente assistir um pouco. E monetário tem sido errado de outras nações. E, a partir disso, essas pessoas que os transmitem para nós acabam nos condenando ao ostracismo, à fragilidade econômica, financeira, monetária. E isso durante séculos e séculos. Estamos ali relegados como povos do sul. E, por isso, precisamos construir essa nova geopolítica que possui componentes fundamentais. Um deles é a união da América do Sul, da nossa América, a partir das diversidades. E, junto aos BRICS, nós vemos, no âmbito geopolítico, um elemento que nos pode fazer avançar a união de cinco países muito poderosos. O Brasil, a China, a Índia, a África do Sul e a Rússia. Cinco países poderosos. E o BRICS agora está se transformando no grande ímã daqueles que buscam um mundo diferente de paz e de cooperação. Se transformou num grande ímã. Quantas solicitações o BRICS já possui? Mais de 30 países estão solicitando. Eles querem estar com o Banco dos BRICS, que hoje é presidido por uma grande brasileira, nossa companheira Dilma Rousseff. O Banco dos BRICS. Ontem, eu li a notícia de que a nossa grande amiga e poderosa Arábia Saudita está a passos de unir-se ao Banco dos BRICS. Imaginem vocês o que isso representa. E se perguntarem à Venezuela, vocês aspiram algum dia estar junto aos BRICS? Sim. Queremos fazer parte dos BRICS de forma modesta. Mas sim, fazer parte dos BRICS e acompanhar a construção dessa nova arquitetura, dessa nova geopolítica mundial, desse novo mundo que está à nossa frente. Muito bem. Pode dar um pause aí, por favor, Gui, para eu comentar. E aí, a Sara comentar. O que você achou dessa fala? Conseguiu ouvir, Sara? Consegui ouvir. Riquel, não sei se você viu, mas no Twitter, que está trending aqui na Europa, que está nos tops, é BRICS. Logo depois, Putin. E eu comecei a percorrer a mídia internacional e todos dando o mesmo recado, que é um recado muito importante que sai daí. É um recado para os Estados Unidos. É um recado sobre a guerra econômica que é feita com a Venezuela, das 900 sanções. Então, o Lula aqui, vocês estão me ouvindo? Porque parece que... Sim. O que eu achei mais corajoso de tudo, mais do que falar de uma união latino-americana, que é importantíssimo para a gente, é que eles deixaram recado. Existe uma guerra econômica, ideológica, política, contra a Venezuela. E criticaram essas sanções dos Estados Unidos. Porque ninguém critica. Eu andei conversando com um jornalista que foi no Iraque e no Afeganistão durante a guerra. Ele falou, o pior da guerra é a sanção econômica. No Iraque. Ele falou que o que mais devastou o Iraque foram as sanções econômicas. não chegaram a ser nem as bombas. Então, a Venezuela é uma história de resistência anti-imperialista, de uma revolução constante que é feita ali, ideológica. E acho que tivemos uma experiência comum com a Venezuela agora. A Venezuela ainda é um caso mais grave. Porque, como o Maduro explica muito bem, você teve ataques políticos e econômicos em cadeia. E você criou a autoridade paralela de um ninguém, que é o Juan Guaidó, formado na escola Atlas. Nós sabemos muito bem que é uma escola da CIA, que treina os nossos colonialistas internos. E ele relembra a operação anfíbia dos mercenários do Pentágono, que vão tentar invadir e que o povo venezuelano não deixa entrar. E a invisibilização das coisas, das conquistas da Venezuela internas. Quando eu converso com as pessoas da Venezuela aqui, elas me dão uma visão completamente diferente. E eu vivi também nessa ignorância dessa guerra híbrida contra a Venezuela. Então, acho que o Lula entendeu. O Lula está mais corajoso e mais forte que nunca. Porque ele venceu uma guerra híbrida e saiu com a consciência de que é necessário para vencer essa guerra. Quando a gente passa certas conquistas, né, Miguel? Quando a gente assimila essas conquistas, a gente passa a ter novos recursos que a gente não tinha antes. A gente entende a mesma coisa um atleta. Um atleta que faz um salto maior, ele vai ter a memória muscular daquele salto maior, de certa forma, dentro dele. O Lula venceu uma guerra híbrida e ele está falando, ele está fazendo uma coisa que é corretíssima, que é a politização. Porque se você não faz a politização, a esquerda é engolida. Porque nós temos muitas armas contra a gente. É o que não está sendo feito, por exemplo, desculpe esse salto, dentro do Congresso brasileiro. Nós não estamos fazendo uma politização. Nós estamos fazendo um embate, engolindo, chamando derrota de vitória. Não estamos criando uma politização verdadeira. Mas no internacional, o Lula está fazendo essa politização e reconstruindo um novo mapa. E ele fala, com a Venezuela, a gente não quer apenas uma relação comercial, também política, econômica, cultural, tecnológica, parcerias das juventudes, as universidades, das forças armadas. Ele fala em ressuscitar a Secretaria de Defesa da América do Sul e fala, bem-vindo, Maduro. Bem-vindo, porque os tempos de isolamento com o país vizinho, com o qual nós dividimos problemas contemporâneos, que é a escalada da ultradireita, que o Maduro fala da experiência, e nós falamos da nossa, de portas fechadas para o encontro bilateral. Então, não acho que é um exagero falar que esse encontro é histórico, ele é um marcador de águas, e principalmente ele é histórico, não só quando ele se encontra, mas onde o mundo se encontra agora. Quando Lula e Maduro falam de desvincular o dólar como economia global. de criar uma moeda comum com os BRICS, de ter mais de 30 países querendo entregar os BRICS. Hoje, o G7 fica muito por baixo em termos de PIB do que o BRICS. Por exemplo, imagina se isso existia uma união, uma coordenação monetária, uma coordenação cultural, uma coordenação comercial e política desses países. É o fim do império, é o tiro de misericórdia do império. Então, eu vejo algo muito grande nascendo aí, e principalmente dessa coragem do Lula de ir lá e politizar, e falar. Porque há como morrem as esquerdas, tem gente que fala como morrem as democracias, eu vi a esquerda morrer aqui na Europa. É não politizando. Quando houve um ataque aqui no Reino Unido com o Jeremy Corbyn, que o Jeremy Corbyn não saiu para se defender, porque ele era pró-palestina, chamaram ele de sionista. Ele não saía para se defender. Ele não saía para se defender, por exemplo, na questão do ação, apesar de inúmeras tentativas. Ele não se posicionava da maneira que uma esquerda antiperialista, que ele se dizia ser, era. E isso foi o suicídio político do Jeremy Corbyn. Ele ficou pronto para os inimigos baterem nele. Então, muita gente diz, ah, o Lula está colocando um alvo nas costas dele quando ele fala do anti-império. Não, nós temos todas as condições do mundo. O mundo não é mais o mundo da Guerra Fria. O mundo está mudando. Ele tem toda a condição internacional de fazer esse confronto ao império. Olha, de condenar as 900 sanções dessa guerra econômica virulenta, constante, que os Estados Unidos façam contra o povo da Venezuela. A Revolução Bolivariana é uma revolução anti-burguesa, anti-capitalista, anti-neoliberal. Ela introduz experiências históricas que não existem em outros lugares. As pessoas precisam entender elas. É muito importante. Eu achei assim... E tanto é, vou dar um exemplo de que o mundo já não é mais mesmo. Quem diria Macron, presidente da França, indo lá dar um abraço fraterno na COP27 no Maduro. Por quê? Porque agora ele está com a guerra da Ucrânia, ele precisa do óleo do Maduro. Então, nós temos esse fator. O óleo da Venezuela está sendo mais cobiçado do que nunca. E eu falei, gente, que contradição. Na COP27, que você fala da descarbonização da economia, o Macron vai lá dar aquele abraço como se fosse um amigo de pub do Maduro, chamando de amigo, falando e tal. Então, eu acho assim, são anos incríveis. Nós estamos vivendo o mundo virando de cabeça para baixo, para o melhor e para o pior. Vamos surfar no melhor. E eu acho que o Lula entendeu o momento histórico porque ele está perfeitamente e ele está procurando uma aproximação importantíssima com vários países. Entre eles, a Venezuela. Uma aproximação corajosa que eu acho que, em outros tempos, ele não teria feito e que é muito necessário. Desculpa aqui que eu estou com esse computador na mão aqui. Muito bom, Sara. Só fazer um comentário sobre a sua observação correta, corretíssima, sobre a apatia das esquerdas no Brasil em relação, inclusive, à luta parlamentar. É uma dura verdade isso. Agora, a gente tem que entender que a esquerda brasileira está estruturalmente muito ferida. Os sindicatos foram praticamente destruídos durante os últimos anos. Desde o golpe de 2016, foram anos muito duros e a esquerda foi muito atacada. Agora, a esquerda está num processo de reconstrução, os sindicatos estão se fortalecendo. Isso não é desculpa para nada, mas, enfim, é a vida como ela é. É a vida como ela é. Então, você tem razão. Não pode demorar muito. A gente dá um período aí para ela erguer a cabeça. Os primeiros meses são mais difíceis, mas vamos ver se, pelo menos, em um ano, um ano e meio, a esquerda está toda reorganizada, porque vai ser preciso. As lutas vão ficar mais duras no próprio Congresso. Isso aí é só, na realidade, é só uma brincadeira que está começando agora. Vão ficar mais duras. Até o final do governo Lula, deve ter uma luta muito dura no Congresso e é preciso muita mobilização popular, muita organização. Então, a gente espera que a esquerda vá por esse caminho. Agora, sobre a Venezuela, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra a Venezuela, elas prejudicam o mundo todo. Não prejudicam só a Venezuela. Porque, se a Venezuela é uma grande produtora de petróleo, o mundo todo fica prejudicado. Assim como as sanções contra a Rússia prejudicam o mundo todo. O Brasil é prejudicado. O mundo todo é globalizado. A globalização é uma realidade. E, no caso do Brasil, por exemplo, acaba sofrendo porque você tem empresas brasileiras com conexões com os Estados Unidos, ou seja, que negociam muito em dólar, ficam com medo de fazer qualquer negociação com a Venezuela para não sofrer sanção, porque é isso que acontece. Os Estados Unidos como delegado do mundo. O próprio Maduro falou isso. E a Venezuela, eu lembro, na época do Lula, a Venezuela chegou a comprar do Brasil mais de 7 bilhões de dólares por ano. É muito importante para o Brasil ter uma Venezuela forte, porque nós somos parceiros comerciais importantes, nós temos economias complementares. E você viu agora como a Venezuela vai eletrificar Roraima. A gente tem um Estado inteiro brasileiro que está fora do grid aqui nacional, energia supercara, com problemas terríveis de desenvolvimento, porque energia cara você não consegue desenvolver. E a Venezuela vai... Tudo por falta de acordo com a Venezuela. Por quê? Porque a gente não gosta da Venezuela, a ditadura... A Arábia Saudita pode receber joias. A Arábia Saudita é maravilhosa. Pode... Joias para a madame. Rifle de ouro, aquele fuzil de ouro. pular para o bonzão. Agora a Venezuela não pode nem receber oxigênio. Lembra na pandemia que a Venezuela mandou de caminhão, porque lá os terroristas, lá do governo Bolsonaro, não tiveram a disposição de mandar um avião pegar oxigênio na Venezuela. Morreu um montão de gente em Manaus, porque demorou muito para chegar. Enfim, né? Vamos assistir mais um trechinho lá, por favor. Bota aí, Gui. Bem-vindo, Eduardo Geyer, da Agência do Estado, do Broadcast. Eu queria aproveitar e perguntar para os senhores se os governos negociam retomar a compra de energia da Venezuela, o Brasil retomar a compra de energia da Venezuela, eventualmente usando energia para o abastecimento de Roraima e abater a dívida da Venezuela com o Brasil, e aproveitando se as críticas feitas ao presidente Nicolás Maduro por outros países da América do Sul podem dificultar essa integração plena do continente. Obrigado. Olha, eu vou responder rápido para o Maduro poder falar mais. Nós queremos recuperar a nossa relação energética com a Venezuela. Aquele lião de guri tem que ser colocado em funcionamento porque não se justifica Roraima ser o único Estado fora, sabe, da energia, da matriz energética brasileira, funcionando na base, sabe, da termoelétrica. Muito mais cara, muito poluente, e a gente tem condições. O nosso ministro da Energia vai conversar com o ministro da Energia da Venezuela e eu espero que o mais rápido possível ele nos convoque, o Maduro, eu, o Chávez não pode vir mais, como o Chávez participou com o Fernando Henrique Cardoso, sabe, quem sabe o Raul ainda possa vir participar da reinauguração, sabe, do lião de guri para o bem do povo brasileiro. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, é uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro e eu, andava ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andava ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe. Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa, efetivamente, fazer as pessoas mudarem de opinião. Eu vou em um lugar que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da demografia, que o governo não tem das quantas. Então, é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É, efetivamente, inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Então, eu acho que está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela voltar a ser um país soberano onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E aí, os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. É isso. Tá bom, Gui. Pode dar um pause aí para a gente comentar. O que você achou dessa parte, Sara? Miguel, não sei o que você achou, mas eu achei que a facada que sangrou contra as soberanias latino-americanas e a guerra econômica... É um golpe permanente, igual eles fizeram. Os Estados Unidos querem infringir, eles vivem de infringir na soberania dos outros países, ou através de uma guerra, como diz o... um dos maiores especialistas brasileiros falou que o Oriente Médio é onde a hegemonia dos Estados Unidos morre. Então, lá eles precisam de guerra. Nós somos o quintal, então eles precisam de sanção, revolução, colorido. São guerras permanentes. É a guerra eterna contra as soberanias dos povos. Então, isso é uma facada quando ele critica essas sanções e critica a guerra híbrida contra a Venezuela. É uma facada. O Washington deve estar tremendo, não é à toa que Briggs virou o trending mais do que put no Twitter. E eu não sei se você concorda comigo, mas nós temos muitas coisas que aprender com a Venezuela. Uma delas, que o Chaves já tinha falado para o Lula, o Oliver Stone já tinha falado para o Lula. Naquela época, o nosso problema era menor, chamava-se apenas Rede Globo de televisão. É a mídia. É a mídia. O Telesur criou uma leva de americanos antiimperialistas, o Telesur em inglês. Você pode ver o próprio Brian Meere, que é um antiimperialista mais do que nós. Aí eu vou te dar vários outros exemplos. Todos os CRIs do Telesur. Por exemplo, o Empire Files. São antiimperialistas convictos, com todas as letras, sem medo. A Anya Parampil, do Grey Zone. O Aaron Mathe, por exemplo. Blumenthal, criou-se uma mídia independente americana que veio de jornalistas do Telesur. Que veio se parecer o que era Venezuela, que veio falar da América Latina pela primeira vez, que veio colocar o dedo na ferida de Washington. E eles são preparadíssimos. Entendem. Inclusive, teve um jornalista no The Real News, que eu acho que ele participou no Telesur também, ele era dessa leva, ele anunciou o golpe contrativo em 2013. Ele falou, estão preparando um golpe no Brasil, os irmãos Koch estão financiando o Tink Tanks. MBL. Ele falou, irmãos Corrin? Falou. Koch, 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 Koch. Koch, 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 Koch. Os bilionários. Ele falou, em 2013. Eles são os donos de refinarias nos Estados Unidos. Sim, ele, em 2013, esse jornalista americano canta a pedra. E eles fazem um papel importantíssimo, porque eles fazem a leitura desses dois países. O que são as políticas de Washington, a maioria deles estão em Washington também. E o que é as políticas de intervenção na América Latina, de sugar a soberania. Então, esse discurso do Lula, Washington deve estar com medo. Porque o mundo mudou, né? Você vê também a Colômbia, agora está unida com a Venezuela. O Gustavo Petro já encontrou com Maduro, eles já estão trocando figurinha, fazendo acordos bilaterais. Mas existe uma possibilidade real, eu vejo, dessa integração da América Latina. Eu vejo isso, e o Lula está sabendo mover muito bem isso aí e fazendo a politização, que é muito importante. Tenho visto um Lula muito mais corajoso, muito mais maduro, e realmente, dessa vez, sem medo de ser feliz. Pelo menos no plano internacional. No plano nacional é mais complicado, né? Porque eu acho que existe uma dependência muito grande do Lula, quando o Congresso tinha que ter uma certa autonomia. Porque quem hoje está tirando o protagonismo é o Arthur Lira. O Arthur Lira está achando que ele é o presidente eleito. E é aquela pessoa que está tentando ganhar o protagonismo sobre a política brasileira. E aí o Congresso teria que fazer uma politização, um discurso mais potente. Não sei se... Eu imagino, você, claro, que acompanhou essa MP que vai esvaziar os Ministérios dos Povos Indígenas, as funções da Marina. Essa MP é inconstitucional. Tinha que entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Por quê? Porque isso é uma prerrogativa do Executivo. Isso não podia ser sujeito à deliberação parlamentar. Divisão dos poderes. Básica, prerrogativa do Executivo, como ele forma e organiza ministérios. Ministérios é um afronto à divisão dos poderes. Isso é uma lei claramente inconstitucional e eu chamaria isso de uma tentativa de golpe. Não foi falado isso na imprensa ainda, mas eu diria, isso é uma tentativa de golpe. É prerrogativa do Executivo falar como os Ministérios têm que ser organizados. O Parlamento não pode legislar sobre isso. É inconstitucional. Então, isso tinha que sair com... Entrar com a ação de constitucionalidade. Eu acho que quem tem feito um pouco esse processo de politização é o PSOL, que muita gente da esquerda critica e tal, mas eles estão tendo um papel muito importante. Eles estão se distanciando do poder para justamente fazer essa posição de alter ego, que é importante que a gente tenha essas duas esquerdas também. Eu acho que às vezes eles têm que se unir, mas às vezes eles têm que também criar um... Essa é a regra básica. Quanto mais você se aproxima do poder, mais você vira o poder, porque você tem que governar. Então, você tem que usar das estruturas do governo para governar. Então, são papéis diferentes aí, mas eu acho que nesse caso do Congresso tem que bater de frente, senão eles vão engolir a gente. Acho que o Congresso devia imitar o que o Lula está fazendo, emular o que o Lula está fazendo na política internacional, que é ir de frente com tudo e sem medo. Muito bem. Sarah, você mencionou os irmãos Koch. Eu lembro que na época eu escrevi muito sobre isso, sobre como a questão do petróleo estava relacionada ao golpe de 2016 e a construção dele, que começa em 2013, avança muito com a Lava Jato. É uma coisa só. E se consuma com o impeachment da Dilma. E você vê, esse gráfico mostra exportações de petróleo e derivados dos Estados Unidos para o Brasil. Você vê no gráfico, a partir de 2016, a partir de 2017, ou seja, no ano seguinte ao golpe, explodem as exportações de derivados. Não conhecia esse gráfico, chocante. Não, eu tenho vários gráficos, esse é um deles, todos os gráficos mostram isso. Os Estados Unidos, ele é sobretudo exportador de óleo diesel para o Brasil. Os Estados Unidos, ele é o maior exportador do mundo de petróleo refinado. Ele voltou a ser o maior do mundo. Ele tinha refinado um pouco, porque ele ficou sem petróleo, mas ele começou a achar muito petróleo na área de xisto, petróleo ultrapoluente. Espera aí, me tiraram aqui. Só um minuto, vou sair. Pode sair, fica tranquilo. Então, eu estava contando que os Estados Unidos, hoje ele é um, ele voltou a ser o maior exportador mundial de petróleo, e ele precisava encontrar mercado. Precisava encontrar um mercado para desovar o seu excedente. Então, para ele, era insuportável o Brasil fazer refinarias, se tornar autossuficiente. Então, por isso que foi interessante para ele financiar o golpe. Sarah, posso colocar você? Então, é... Opa, ficou sem som. Sarah, ficou sem som. Vou tirar um pouquinho, Sarah, porque está... Opa, voltou. Sarah, está sem som. Vamos lá. Ah, liberou, liberou o som. Liberou o som. Me apagaram aqui, agora me trancaram, mas tudo bem que eu trancar, depois eu bato na porta e eu entro de novo, né? Tadinha. Mas impressionante esse seu gráfico, porque mostra, corrobora toda a motivação do golpe. Miguel, eu acho que o que precisa ser entendido também é que os Estados Unidos lançam uma jurisdição para fora do país, que é a lei... Existem as leis anticorrupção, ou seja, se alguém recepta uma coisa em outro continente, eles julgam como se eles pudessem julgar esse país e condenar essas pessoas. Outra coisa, por exemplo, é que os acordos, esses acordos, muitos acordos que foram feitos tinham 30% do conteúdo nacional da Petrobras e isso causou muito desconforto em países como os Estados Unidos e eu acho que isso é um dos fatores pelos quais eles queriam um golpe também. Entendeu? Esse conteúdo nacional. Então, o que acontece? Eles começam a fazer acordos com terceiras partes estrangeiras usando as empresas brasileiras. E aí existia realmente corrupção, mas a corrupção muitas vezes é desfavorecendo a Petrobras e favorecendo as empresas estrangeiras e uma pessoa ou outra. Mas o problema maior disso é que na hora de investigar eles vão falar ao contrato, a jurisdição é no Reino Unido, a jurisdição, de acordo com o contrato, a jurisdição é nos Estados Unidos. Puxa para eles a jurisdição. No que puxa a jurisdição, eles têm um mecanismo legal que chama disclosure, que é que eu posso abater todos os seus computadores, de todo mundo que trabalha com você, desde o Joãozinho até o CEO, e ver todos os seus segredos. Segredos comerciais, quem falou o quê com o quê. Então, é uma intervenção dentro da soberania nacional sem nome. Sim, sim. Desculpe, a sua internet falhou um pouquinho. Uma coisa importante é que tem que ser revista também são que esses acordos com empresas estrangeiras têm que ter jurisdição no Brasil. Esses contratos privados, o direito internacional tem que ser previsto com a jurisdição no Brasil. Por quê? Porque senão você vai deixar acontecer o que aconteceu com o Moro e o Dallagnol. eles dão dinheiro para o Departamento de Justiça brasileiro, americano, dão dinheiro para o Serious Fraud Officer do Reino Unido, levam um pouco para eles e a Petrobras ou a empresa brasileira lesada não fica com nada, nem a União. Então, é um esquema muito elaborado, muito sofisticado, que os Estados Unidos já aplicam esse golpe há muito tempo. os americanos e os ingleses são os grandes piratas do mundo. Eu acho que está na hora das pessoas entenderem que eles não têm credibilidade nenhuma para falar de democracia, de direitos humanos, de nada. Nenhuma. Inglaterra, menos ainda. Exatamente. Tem até um livro, eu li esse livro, de um... Até, inclusive, o DCM fez a entrevista com esse cara exclusivo lá na França. Eu lembro. É um francês, diretor de uma grande empresa francesa, que ele sofreu um low-fair, ele foi preso, ficou preso nos Estados Unidos, uma situação desesperadora, que eles tentavam arrancar dele, igualzinho Lava Jato aqui, informações privilegiadas, ou que ele delatasse seus chefes, tudo dentro de um esquema praticamente descarado para os Estados Unidos, para empresas americanas comprarem essa grande empresa francesa. Uma empresa estratégica da França. Alston, né? Alston, né? Alston, que é a maior empresa, é uma das maiores empresas europeias, uma empresa estratégica, uma empresa de trens, que opera o TGV, a linha rápida francesa, opera também usinas nucleares, opera na área de energia, e ela tem, é uma empresa estratégica globalmente, porque é uma empresa global, que tem participação na exploração de energia nuclear no mundo todo, mas a França acordou na hora, no último minuto, isso que esse francês conta, no último minuto, ele conseguiu convencer alguns deputados, inclusive da direita francesa, alguns da esquerda, outros da direita, que eles abriram os olhos, opa, isso aqui é uma jogada para tirar a soberania da França, né? E aí conseguiram articular e fizeram uma nova, fizeram até uma lei, depois fizeram uma lei protegendo empresas francesas contra a legislação americana. Sim. Vários países estão fazendo isso, inclusive, leis próprias para se proteger dos Estados Unidos. Isso é uma coisa fundamental, eu acho que é nosso... Venezuela ter um Telesur, sabe? Ter uma mídia independente que ocupe o mundo inteiro, aliás, queria pedir para as pessoas que estão assistindo que financiem a Fórum, porque a Fórum não vive de dinheiro do Google, não vive de dinheiro de governo, de nada, então realmente são as pessoas que estão aqui que têm que patrocinar para que a gente possa continuar sendo mais jornalistas independentes, né, Miguel? Isso que você está falando, Miguel, é assim, seria muito importante que isso existisse uma discussão mais ampla dentro das instituições políticas. Como proteger as empresas nacionais da depravação americana? Porque a guerra deles, a guerra contra nós, ela é uma guerra muito mais econômica do que a guerra com bombas. É a guerra dos golpes de Estado, ela é político-econômica, ela não é uma guerra bélica, não deixa de ser pior, né? Imagina os 900 sanções contra a Venezuela. Exatamente. Deixa eu só aproveitar que você mencionou a questão do superchat e tudo, deixa eu... Tem um comentário aqui de uma pessoa que perguntou a fonte do gráfico. A fonte desse gráfico que eu coloquei é EIA, que é a Energy Information Agency, é a Agência de Informação Energética dos Estados Unidos. Tem muita informação sobre petróleo lá, eu fiz muitos artigos com base nos dados dessa agência estatística americana. EIA, é uma agência que tem muitos dados atualizados, e aqui no Brasil também a gente tem um bom banco de dados, bem atualizado, para entender essa questão do comércio exterior. E teve outro comentário aqui. Ah, o Zé já está aqui, vai aparecer mais tarde. Guerras híbridas matam do mesmo jeito. Então, só cumprimentando o que a Sara está falando, que a questão da guerra econômica tem sido estudada, Sara. Já tem uma literatura sobre isso. Que desde o final da Segunda Guerra, os Estados Unidos, além das centenas de golpes de Estado que ele organizou e financiou, muitas guerras econômicas, muitas guerras econômicas. Existe uma ampla literatura sobre isso. Países que são literalmente devastados tanto por sanções abertas, quanto por operações mais secretas, econômicas, para destruir, desestabilizar aquele país. Isso é uma coisa que a comunidade internacional precisa discutir. O mundo precisa ter uma legislação internacional para se proteger contra esse tipo de pirataria. Como você bem mencionou. Esse tipo de agressão, os países pequenos, sobretudo, precisam ser protegidos, os países mais frágeis. Isso realmente é muito importante. Uma agressão através da política, através do direito, através da economia. Ela é toda coordenada, Miguel. Olha, esse gráfico aí que você me mostrou, depois eu queria que você mandasse para mim por WhatsApp. é uma bomba. Olha, discrepância em coisa de um ano, dois e três. É assim, diz tudo esse gráfico. Esse gráfico, para bom entendedor, pingue a letra. É um escândalo, é um verdadeiro escândalo. Não é? Eu fiz uma série de artigos em título, como sobre, com a TAG, quem financiou o golpe? E os artigos eram basicamente, a conclusão que eu cheguei depois de muita pesquisa, fiz várias reportagens sobre isso, é que os grupos que mais lucraram diretamente com o impeachment da Dilma foram grupos ligados à indústria do petróleo americano, sobretudo refinarias, porque não interessava a eles que o Brasil construísse refinarias. E a primeira medida do golpe, e como golpe, hoje em dia eu falo, golpe foi lava jato e impeachment. São as duas pernas do golpe, lava jato e impeachment. Ambos foram uma operação de guerra híbrida para impedir que o Brasil se desenvolvesse. Por que interessava? Por que eles não queriam que o Brasil se desenvolvesse? Porque se o Brasil construísse as refinarias, o Brasil pararia de importar óleo diesel dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam justamente no momento em que ele precisava, mais que nunca, escoar o excedente de produção de gasolina e óleo diesel e derivados de petróleo em geral, porque ele tinha aumentado muito essa produção. Os Estados Unidos têm uma tradição, isso é esperto da parte dele, isso é inteligente da parte dele, que é uma tradição de exportar o petróleo já industrializado, apesar de que agora ele também vem exportando grandes quantidades de petróleo cru, mas a maioria ainda é industrializado. Ele ganha muito dinheiro com isso, os Estados Unidos ele fatura centenas de bilhões de dólares, é o maior exportador mundial de petróleo. É porque fica disfarçado, porque o pessoal fala de petróleo, acho que isso é a areia saudita, Rússia, não. O Estados Unidos é o maior exportador mundial, entendeu? Então, ele ainda controla, tem um grande controle sobre esse mercado e ele tem, sobretudo, a indústria do petróleo, por isso que explodiram o Nord Stream. Claro. Eles explodiram, porque quem está vendendo agora petróleo para a Alemanha é os Estados Unidos. Aí tem um amigo meu alemão que ele fala, o petróleo, o gás chega de navio líquido, olha a loucura. O Nord Stream, uma estrutura bilionária feita para chegar o gás diretamente na Alemanha, um custo muito menor dois gasodutos. Explodiram os dois para comprar gás líquido que tem que ser retransformado em gás. É uma loucura, porque o gás líquido é o seguinte, você tem que transformar o gás em líquido lá dos Estados Unidos, vende navio, um perigo horroroso para os pais, que é o negócio, chega na Alemanha, tem que transformar em gás de novo para poder botar num tanque lá e para abastecer as casas da Alemanha. E a Alemanha só não sofreu tanto porque o inverno não foi rigoroso. Ah, mas você sabe que a partir de hoje a Alemanha está oficialmente em recessão e a Inglaterra escapou a recessão, estagnou, não chegou a entrar numa recessão, mas vai crescer 0,5 no melhor das hipóteses ano que vem. A Alemanha hoje é um país em recessão, a grande máquina europeia. Está vendo? Mas também com energia, a Alemanha é uma potência industrial, ela precisa de energia barata e a Alemanha tinha uma grande perspectiva de se desenvolver mais do que já é, fazer frente à competição chinesa comprando gás barato russo. Foi entrar nessa guerra por procuração da OTAN dos Estados Unidos e agora se ferrou. Se ferrou. Enfim, eu espero que acorde. Eu li uma notícia que dentro da Alemanha já haveria um desgaste, não sei se é verdade, eu li uma reportagem, haveria um desgaste maior que a opinião pública alemã está se cansando de ficar bancando essa guerra na Ucrânia. É porque os alemães, eles têm um sentido de nacionalismo, eu acredito que essa reportagem está curada. Eles têm um sentido de nacionalismo muito forte, eles têm um orgulho enorme da indústria alemã, eles gostam das coisas feitas da Alemanha, no máximo da Suíça, e existe um pragmatismo da classe econômica. Eles não são forasteiros como a elite brasileira, não são cowboys, eles têm um pragmatismo e o leste europeu é um dos maiores mercados da Alemanha. Como que agora eles vão produzir? É um mercado que não compra caro, é um mercado que tem que comprar os produtos baratos e o alemão é pão duro, o alemão é austero, não diria nem pão duro, eu diria austero. O alemão não gosta de inflação, o alemão não gosta que sobe preço, eles querem as coisas da melhor qualidade com preço mínimo, ao contrário do inglês que jorra dinheiro, entendeu? Que não pensa muito na hora de comprar, o inglês, por exemplo, é muito mais fútil. O alemão é muito austero, ele não gosta de ficar esbanjando. Então, e é uma sociedade mais politizada, é uma sociedade que tem escola pública, que tem universidade pública, então é uma sociedade muito mais informada, por exemplo. Sociedade britânica, por exemplo. Eles gostam de provas, o alemão gosta muito de provas, eu morei lá há muitos anos, 13 anos, o alemão quer prova, quer número, quer fato, quer pouca opinião. Então, realmente, os números, os fatos são terríveis, terríveis. Eles levantaram a perna para deixar a pedra para jogar no próprio pé. E o Olaf Scholz viu essa empreitada americana do Nord Stream 2 e não falou nada. E não falou nada, aceitou. A quantidade de base militar que eles têm ali dentro da Alemanha americana, os Estados, eu acho que vai começar a aparecer o que realmente é, é vassalos, vassalagem. E essa guerra é deles. Nossa, eu ia falar que o perigo é a extrema-direita crescer, porque a extrema-direita está contra a guerra. Está contra a guerra, e eu vou te falar com argumentos até que a gente pode dizer que são racionais. A solução deles é irracional, mas a leitura é racional. A leitura do que está acontecendo, eles têm razão. o problema é solução. Eles são contra a guerra. São contra a guerra. É a mesma coisa. Eu lembro que o Trump ganhou muito voto nos Estados Unidos com argumento muito racional contra a guerra no Iraque. Eu lembro que ele venceu o adversário na primeira leitura dele, porque ele... E vocês apoiaram a guerra no Iraque. E o cara não tinha como responder. E agora o Biden fica acreditando muito, porque eles acreditam na máquina de propaganda deles. Não é verdade. Acreditam que a mídia... A mídia... Toda a Ucrânia, os eleitos que é um herói mundial. Eles acreditam na história que eles mesmos contam para a mídia. E a mídia fica repercutindo aquilo. Mas aí depois eles tomam uma surra... Uma surra da realidade. Uma surra da realidade. Ou seja, aqueles camisas jaleca amarela da França, ou a extrema-direita na Alemanha. Mas tem que tomar cuidado, porque é importante a energia barata para o mundo. A energia cara atrapalha, gera inflação no mundo todo. No mundo todo. E quem sofre, evidentemente, são os mais pobres. Os mais pobres da Alemanha, os mais pobres da África, do Brasil. Porque se você tem... Os industriais alemães estão em crise agora, porque os produtos estão mais caros, comprando... Como é que eles estão fazendo essas fábricas funcionarem? Primeiro... Eu sei. Primeiro, carvão. A primeira consequência de você cortar o Nord Stream é usar carvão. É isso que... Por incrível que pareça, ainda é largamente usado no mundo todo. Carvão, que é a maior desgraça que tem para você usar em uma indústria. Ainda é muito usado. E quando a gente estava no processo de transição para o gás natural, que é muito melhor, polui muito menos, ainda não é ideal, mas é muito melhor do que o carvão... E o custo do ano da extração do carvão? Ainda tem isso. Aí volta a usar carvão e gás líquido importado de navio dos Estados Unidos, que é ridículo. Vem um gás lá do outro lado do mundo, quando a gente tem um país vizinho ali, que é a Rússia ali, vizinha deles, vendo por gasoduto. E eles... A China... Quem se levantou com revolta contra a explosão do gasoduto, que eu vi, foi a China. A diplomacia chinesa foi muito, muito dura. Essa história está mal explicada. Por que tanto que ela bancou aquele encontro que teve na ONU com o Jeffrey Sachs e aquele... E o outro... Um americano que trabalhou na CIA. em que eles falaram, os dois americanos falaram, não, só quem pode ter sabotado o Norte-Rio é o governo americano. É uma questão de lógica. Só o governo pode fazer uma operação desse calibre. Aquilo fica... É muito profundo. Certeza. É muito profundo e aquilo é muito grosso. Só mesmo mergulhado... Só uma estrutura de governo para fazer uma sabotagem daquela, né? Aquilo é... Al-Qaeda não consegue, Ucrânia não consegue, nenhum terrorista consegue. Mas... Aquilo é uma operação de um Estado, uma operação militar, altamente sofisticada. E só quem interessa é os Estados Unidos. Falaram na cara, na ONU, todo mundo ouviu, né? E essa é a verdade. Meu Miguel, se você parar para pensar, o cidadão comum, ele não quer grandes elecubrações teóricas, ele não quer seguir a política, ele quer ir do supermercado e não quer encontrar a maior inflação dos últimos 40 anos. Entendeu? Onde a Inglaterra agora teve uma onda de greves. até os departamentos do governo de alto cargo, de cargos médios, assim, vamos dizer, concursados, fizeram greves. Isso é uma coisa que há muito tempo não acontecia na Inglaterra. A maior inflação de 40 anos, faltou uma... Teve umas semanas que faltava ovo, porque as pessoas não estavam comprando carne. Então, imagina isso na Alemanha, que é um país muito próspero e relativamente igual, com uma boa distribuição de renda. Você começar a ter uma queda no padrão de vida. Para eles, isso também, além tem a questão pragmática do dia a dia, mas tem também uma questão que fere o ego. Nós não somos mais o império, não? Nós não somos mais os melhores, não? Como assim? Nós estamos caindo no nível de país tipo Itália, Espanha? A gente era a roda da Europa. Então, tem... Essa guerra antecipou um... ...de uma hora mundial. E o Lula foi absolutamente brilhante quando ele fala que o Conselho de Segurança da ONU não pode ser quem é. Porque é isso. Eles, quem está nesse conselho, não discutem as guerras, fazem as próprias leis, a lei do Obama, a lei do... da Clinton, a lei do Trump, e assim vai, a lei do Hissuna, a lei do Boris Johnson, essa é a lei internacional que existe hoje em dia, porque eles decidem que regras que eles vão infringir, que regras que eles vão fazer, e para quem que a regra vale? A lei sou eu. Nós temos um retorno. Então... Vai para a luz 16, né? Pois é, a lei sou eu. O Estado sou eu. É. Então, quando ele fala isso, eu acho que a gente teria um mundo de muito mais paz quando tiver uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Porque então a gente vai poder vetar esse tipo de coisa. E essa guerra, a Ana Helena Baubeck, que é do Partido Verde, do Partido Verde, eu vou repetir, a Ana Helena Baubeck, ministra de Relações Exteriores da Alemanha, do Partido Verde, falando em retomada de energia atômica, falando que essa guerra, que nós estamos em guerra contra uns aos outros, nós estamos em guerra contra a Ucrânia. Ou seja, que mandato que ela tem para ir no parlamento e falar que eles, a Alemanha, está em guerra contra a Ucrânia? É verdade. Contra a Rússia. É verdade. Contra a Rússia. Contra a Rússia, desculpa. Contra a Rússia. É verdade. Essa guerra é deles. A Ucrânia é só um palco e os helens, que é um marginal que eles estão usando para fazer o trabalho sujo. É um nazista que estão usando para fazer o trabalho sujo. E a Europa não desnazificou. A Europa pode até ter revisto certas condições do passado dela, mas ela não desnazificou. Porque os nazistas são os melhores para fazer esse tipo de empreitada. Completamente louca. Então, ele é simplesmente a marionete de uma guerra que é europeia. É europeia, eles querem secar a Rússia, eles querem destruir, substituir o Putin. E isso parte também de concepções muito primitivas do que é a Rússia. Porque eles acham que a Rússia se extingue na figura do Putin quando não é verdade. Quando você vai pesquisar melhor, você vê que a Rússia é todo um Estado. Tem ali aqueles diplomatas todos que aconselham o Putin, que dominam a política, as oligarquias. a Rússia é muito mais complexa. A Rússia não é um país de um homem só, como eles acham que é. E quando se tirar o Putin, quem você vai pôr? Vocês também pensaram nisso? O que pode vir? Será que vai vir uma proxy deles, como foi antes? Um Boris Yeltsin? Vai entrar a CIA ali dentro? O tempo mudou. Então, essa guerra é europeia. Dando arma, financiando. Eles estão participando da guerra diretamente. E essa guerra, eu acho que foi um grande tiro no pé. O novo mundo começou a emergir e com quase uma licença poética para falar que está emergindo. Porque antes a gente tinha que fazer isso com uma certa descrição. e agora a gente pode apontar o dedo para eles também e dizer, olha, vocês não mandam mais aqui. E eu acho que o Zelensky era um cara que, desculpa lá, mas morto traria paz para a humanidade. É, exatamente. Deixa eu ler o superchat aqui da André Marcolino. Não podia, mas estão afrontando. Lula faz um decreto e pronto. Mantenha seu ministério. Manda todo mundo AM. Obrigado pelo superchat, André. Lucila Matos. Excelente material. Isso aí. Obrigado, Lucila. Matéria. É a sua matéria que ela leu. Ela estava falando quando fez a sua matéria sobre as empresas, quando você falou da sua matéria, sobre as empresas que mais lucraram com o gol do Brasil. Eu gostaria de ter essa matéria. Eu vou te mandar, são vários. É um conjunto de reportagens. Muito. Inclusive, eu vou passar para o pessoal aqui do Reino Unido. Sabe que a Rússia, ela também é um exportador importante de derivados. A Rússia não exporta só bruto, que o Brasil faz. Ela exporta derivados também. Muitos derivados. Então, seria muito lucrativo para esses mesmos grupos, essas refinarias americanas, que estão vendendo gás líquido, que a Rússia se desorganizasse para reduzir a sua produção de petróleo. Para você, para produzir petróleo, você tem que ter uma economia organizada. É caro produzir petróleo, é complicado. Então, eles querem isso. Botar, por exemplo, um Zelensky lá na Rússia para substituir o Putin para fazer o que o Michel Temer e o Bolsonaro fizeram aqui no Brasil. Ou seja, o que o Michel Temer fez? O Michel Temer suspendeu qualquer construção de refinaria. Olha as coisas que acontecem sem ser reportadas, porque a nossa é uma mídia imprestável. Se não fosse a mídia alternativa, eu tenho certeza, ou a mídia independente, como a gente quer chamar, a democracia no Brasil estaria enterrada hoje. Sim. Estaria enterrada. A questão da mídia... Tanto que o Lula fala nessa conversa com o Maduro a questão da narrativa. E quando a gente vê grandes questões geopolíticas em jogo, por exemplo, a guerra na Ucrânia, questões maiores do petróleo, é muito impressionante, Sara, isso sempre me impressiona, que toda aquela mídia, mesmo a mídia tradicional, mesmo aquela de esquerda, tipo The Guardian, Le Monde, toda essa mídia, é impressionante, como as grandes questões geopolíticas, eles se alinham como se fosse um único bloco. Único bloco. Miguel, esse alinhamento não é um alinhamento só ideológico, não. Eles dividem matéria com o Pentágono, com a CIA, com a My5, com a My5, com os serviços secretos, eles são editores do que saem. Eu estou te falando que esse bastidor, eu cheguei a conhecê-lo por dentro. Existe um controle, uma supervisão de Estado pelo serviço secreto do que pode ser reportado e o que não pode. New York Times, Washington Post, tudo. Você viu aqueles últimos leaks que teve do tal do Teixeira? Logo depois, Washington Post sai com o leak onde estava tudo redatado. Quem que redatou? Foi o jornalista do Washington Post? Não, aquilo ali é tudo passado pelo Pentágono. Essa imprensa ali, que você vê nenhuma reportagem sobre o Nord Stream. Você não vê reportagem na mídia americana, nem na brasileira sobre o Nord Stream. Você teve nada, você não tem um debate, um debate mais verdadeiro, mais dialético sobre a questão da guerra na Ucrânia, como os Estados Unidos, ele provocou, ele foi criando uma situação de provocação constante. Vários analistas, americanos, inclusive, já avisavam, não vai dar certo, porque os Estados Unidos tinham feito acordos com a Rússia para não expandir a OTAN. Acordos feitos justamente no processo de apaziguamento da Guerra Fria, que houve um processo de apaziguamento, houve debates sobre desarmamento, que até houve alguns acordos importantes para você desarmar o mundo. E aí, os Estados Unidos, o compromisso americano era recuar a OTAN. A OTAN não fazia mais sentido com o fim da Guerra Fria. A OTAN foi criada para invadir e destruir a União Soviética, que era a Guerra Fria. a OTAN protegendo os países capitalistas contra os países socialistas. Mas o fim da Guerra Fria, mas não desmontaram a OTAN, começaram a OTAN a continuar avançando. E o que é esse avanço da OTAN? Eu sempre acho bom repetir. São linhas de mísseis. É uma coisa muito agressiva. o que é isso, Miguel? Resumir o que é isso. Avançando, vai avançando. Mísseis, mísseis. Simples assim, né? Simples assim. É. Sara, vou liberar você. Agradeço muito essa participação. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Miguel, não esqueça de me mandar essas reportagens. Acho que, inclusive, acho que eu devia repostar aí também. Ah, sim. Boa. Eu vou retrabalhar. Isso aí é uma informação que diz tudo. Então tá. Um beijo grande. Valeu. Obrigadão. Até mais. Tchau. 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 Tchau.